Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos dar continuidade aos treinos de telecinese. Com dois treinos iniciante de pirocinese. Treinos retirados do livro Knetia. A Bíblia do Pisionismo ou Bíblia Cinza, livro conhecido por contar a história da verdadeira telecinese. Link da playlist completa do áudio livro Knetia na descrição. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Não esquece de ativar as notificações opção todas para não perder nenhum treino. Como de costume vamos iniciar com os treinos mais básicos. Desfrutem. Introdução a pirocinese. Pirocinese ou piroquínesis é a suposta capacidade psíquica que permite uma pessoa criar e controlar o elemento fogo com a mente. Aumentando a energia cinética dos átomos para gerar calor e combustão, possibilitando manipular as chamas, causar incêndios e derivados. Iniciante. Primeiro treino. Aumento da temperatura corporal. Pegue um termômetro que meça a temperatura corporal, não de temperatura ambiente. Coloque seus dedos indicadores e o polegar, e tente elevar a temperatura da sua mão, não do líquido, concentrando sua energia para a mão, fazendo-a aquecer. Lembre-se que calor vem com a transferência de energia cinética e a agitação das moléculas, portanto tente agitar as mínimas partículas dos objetos. Agora vamos ao segundo treino. Aumento da temperatura externa. Vá para uma sala onde você tenha certeza que não há uma fonte de calor por perto além de você. Coloque o termômetro em uma superfície e, sem tocá-lo, tente acelerar as moléculas em sua volta. Tente fazer isso por volta de 5 a 20 minutos e a cada 10 a 20 minutos verifique o termômetro para ver se ocorreu mudanças. Repita esse várias vezes e tente aumentar a temperatura gradualmente. Fim, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal, comente suas experiências queremos saber, até os próximos treino.